Fala aí pessoal, tudo bom? Alex aqui da Fernando Diaghi e hoje a gente vai dar dicas de torno. No vídeo anterior foi da rosca do D13, avanço para a direita. Agora a gente tem uma rosca aqui dos Mercedes 457 que está com problema também de batidas, porém o avanço é esquerdo. A gente vai fazer o ajuste do torno sentido rosca esquerda. Mesmo esquema, o torno ficou ajustado aqui no avanço de 1,5. A gente vai prender esse virabrequim aqui na placa. Vamos alinhar ele aqui da mesma maneira que a gente alinhou o outro, seguindo a ponta da ferramenta na parte mais distante. Por incrível que pareça, não está zerado, porém, mas está dentro do que eu gosto de usar. Está o mais centralizado possível. Lembrando que não precisa ter frescura aqui, piazada, tá? Sem frescura. Pode deixar aí um alinhamento mínimo possível dentro da sua visão. Pode ser visual mesmo, precisa de relógio. Ficou bacana? Próximo da ferramenta toda a circunferência da ponta do virabrequim, já está ótimo para poder fazer o ajuste da rosca, tá? Vou pegar meu óculos de proteção. Continuando aqui no vídeo, a gente vai mudar para a velocidade baixa, 115 RPM ou inferior, 70. E agora o avanço, em vez de ser sentido placa, que seria a rosca direita, é sentido contraponto, rosca esquerda. Sincronizamos rosca esquerda. Mesmo fechamento de engrenagem da caixa norte. E agora a gente vai fazer o quê? A gente não vai começar daqui, sentido placa. A gente vai começar de trás, sentido, o contraponto, tá? Vou sincronizar minha barra de rosca. Barra de rosca e o fuso de avanço. Vou ativar aqui o meu torno. Aqui a gente vem, ó, sentido direita e ele vai jogar o carro no sentido contraponto, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Como o avanço, o corte da ferramenta é para cá, a gente tem que fazer o fechamento para cá, ó. A gente tem que alinhar a ponta da ferramenta, sentido do corte, ó. Então eu vou avançar o carro aqui, até ele casar dentro daquela rosca lá, ó. Então, ó, bem no centrinho da rosca, tá? E vou posicionar para o meu zero. Então, o meu zero absoluto vai ser o meu final de avanço, ok? Vou fazer só um experimento aqui, ó. Está sincronizadinho, está vendo? E agora a gente vai para o reverso. Reverso lá no ponto. Lembrando que o meu torno não tem... Não é trifásico, tá? Então, essa é uma dificuldade dos tornos monofásicos. A gente vem para o zero absoluto, porém a gente volta um pouquinho para trás. Eu vou voltar meio milímetro e ver o que vai acontecer lá no final. Está tirando uma casquinha. E lá na ponta vai tirar o material um pouquinho maior, tá? Eu vou dar os pulsos aqui no meu botão, porque eu tenho ponto de colisão de ferramenta aqui no final da minha usinagem, tá? Esse é um detalhezinho que o torno monofásico tem, que seria a dificuldade do reverso, tá? Mas a gente já tem a habilidade ninja aqui de trabalhar com esse meninão aqui. Então, voltamos aqui agora para o zero absoluto. E damos a partida. Agora sim, vou limpar de começo ao fim, ó. Esqueci do meu alinho no gerâneo. Dou os toques aqui, ó. Do meu pulsador. E agora eu tenho toda a rosca limpa. O que eu vou fazer agora? Vou desacoplar o meu contraponto. Desengrenar aqui o meu carro. Desengatar a minha caixa Norton. E mudar para alta velocidade, tá? Vou girar agora 750 RPM. E vou fazer que ele trabalhe com a lima. Girando sempre no reverso. Para não vir nenhuma possibilidade de essa lima saltar com essa ponta e dar em alguma parte do meu corpo. Caso aconteça alguma coisa, ela salta lá para frente, tá? Então, faço esse procedimento. Depois eu vou pegar a lixa. Vou dar uma lixadinha aqui. E no final, a escovinha de aço. Limpando toda a área ali interna da rosca. Depois eu vou fazer o ajuste com a minha porta. Essa aqui é uma porta rosca esquerda. Vou colocar aqui na ponta do briquinho. Lembrando que ela é rosca esquerda. E vou até o fim, ó. Então, já tenho um virabrequinho apto a montar uma engrenagem aqui. Com a rosca retrabalhada. Beleza? Diquinha básica técnica de ajuste de rosca quando vem com pancadas na ponta do virabrequinho. Valeu!